Música Quero Conhecer Jesus, do comecinho que faz Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou E o tom tá muito alto e desconfortável Se eu vendesse tudo que tenho Uma aula de canto eu pagaria Eu acabei de fazer o uso dessa técnica Tales, o que você fez? O uso prático da intensidade Cara, essa técnica transforma qualquer música Quer ver a diferença disso aqui tocado sem intensidade? Me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Ah, é porque não Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares O que tá acontecendo aqui? Cara, eu tô tocando na mesma altura É uma linha reta infinita assim Que no começo você fala Nossa, que bacana Depois fica chato Você não consegue ouvir mais dois minutos da música Por quê? Não é porque o tecladista não tá fazendo os acordos bonitos Não, nem isso É porque ele tá tocando reto Com a mesma intensidade Então, a sacada de você transformar qualquer música Por mais simples e quadrada que ela seja Explorar a intensidade E a gente pode trabalhar com intensidade de várias maneiras E uma das maneiras é Com o uso da força Eu posso tocar mais leve Eu posso tocar na região média Eu posso tocar mais forte E a gente vai explorar essas três sacadas aqui na aula de hoje Então, fica e assiste esse vídeo até o final Que eu tenho certeza que vai mudar a sua musicalidade Então, exemplo A música é dividida por partes Primeira parte Introdução Estrofe 1 Estrofe 2 Tem músicas que mandam muitos estrofes Pré-refrão Ponte Refrão Interlúdio Etc E você identificar essas partes numa música É fundamental Um exemplo Eu sei que o refrão dessa música é Eu sei que o refrão da música É isso aqui Então, eu posso preparar uma intensidade específica Para esse refrão Caso esteja com a banda moendo Todo mundo descendo o braço Eu posso deixar uma intensidade mais forte Brincando com alguns shapes Que não é o tema da aula de hoje Mas brincando com a intensidade mais forte Para dar o peso Sempre nos picos de transição De uma parte para a outra Explorar essa sacada de dar mais peso E no começo da música Explorar Tocar mais leve Como assim? Pouca força Estou tocando com pouca força O teclado tem sensibilidade Então, eu posso Usar a sacada da dinâmica Com o próprio volume Com a intensidade que eu toco nas teclas Então, ó Me tirou do jardim Tua humildade Colocou o jardim em mim Fraco Se eu vendesse tudo que tenho Bem pianinho Em troca do amor Eu falharia Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Mais intensidade crescendo Quero conhecer Jesus Essa fraca vai crescendo Quero conhecer Jesus Grande glória Conhecer Jesus Eu amo Então, você vê que a sacada aqui A sacada da intensidade Não é tocar tudo reto Tem todas essas nuances de Aqui é fraco Aqui é forte E eu vejo muitos tecladistas Explorando muito Mas muito pouco esse recurso Porque na maioria dos teclados Já vem com sensibilidade Seu teclado não vem Obviamente você não vai conseguir Explorar esse recurso